Muito sagaz, e o Tomás Beluti, tenista número um do Brasil. Quer entender melhor essa história? Dá só uma olhada. No lançamento do torneio Rio Open de tênis, um menino desafiou. Eu acho que eu ainda não consigo ganhar do Guga, mas eu acho que dá pra fazer um bom jogo com o Thiago Monteiro e o Beluti. Se quiserem me ver jogando, pode marcar um dia. Vitinho vai ser boleiro no campeonato, ajudar a recolher as bolas num jogo dos profissionais. O que ele ainda não é, mas não faz diferença. Já tem atitude pra isso. A declaração não era brincadeira. E quando surgiu o convite para o encontro desafio, para enfrentar Tomás Beluti, ele aceitou. Aos nove anos de idade, três de tênis, o Vitinho tá entrando em quadra pra enfrentar o Beluti. Número um do Brasil hoje. Vitinho, até agora, tá com aquela confiança toda? Ainda tô com aquela confiança toda. Não tá nervoso nem um pouquinho, cara? Não. Tranquilo mesmo? Sim. A Vera, de verdade, pra valer. Ai! Se o Nadal tem aquela mania de se ajeitar, o Vitinho fala o tempo inteiro. Eu nunca vou subir pra rede. Nem ferrando. Zero que isso. Eu consigo, eu consigo. Também sei, Beluti. Quinze iguais. Nossa, olha isso. Ai, quase. Boa! Quarenta a trinta. Grande bola, garoto. O Vitinho tem fibra. Jogou contra mim, não tremeu, não ficou nervoso. Jogou super bem. Essa atitude aí, com tão pouco tamanho, já chama atenção? Já, personalidade forte, né? Aí ele tem perseverança, tem garra. E gosta de jogar, né? Além de tudo. Gosto. Toda essa segurança vem de família. Puxei minha mãe. Uma relação que, em duas frases, mostra sua força. Minha mãe, pra mim, é um ângico na minha vida. Desse grande amor, veio outro. Quando ele era assim, pequenininho, que ele tinha assim, uns dois aninhos, aí a gente ficava vendo, eu ficava vendo tênis, o Federer, o pessoal jogar, né? Ele dizia assim, mamãe, você gosta mais desse Federer do que de mim? Eu odeio esse Federer. Eu digo assim, você vai ser um jogador de tênis. Antes de eu entrar no tênis, eu queria ser jogador de futebol. Ele fazia porque fazia, mas eu sabia que aquele não tinha jeito, né? Porque ele ia, tinha medo da bola, os colegas surtavam pro outro, não chutavam porque ele era um fracasso mesmo, né? Um dia, passaram por uma quadra do Projeto Social de Alexandre Borges, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro. Quando eu vejo criança, que eu vou ficar olhando pra quadra assim, falando, vem cá, pra dar uma parada rapidinho, você quer aprender de jogar tênis? Ah, olha aí, é de graça. Aí um belo dia, ele trocou o futebol pelo tênis. E aí começou, aí começou a gostar, gostar, gostar. Hoje é um dos mais fominhas da quadra. Treina pelo menos três vezes por semana. Boa! As aulas são gratuitas, mas a mãe sabe. Se ele quiser ser um tênis, eu já te falo que é uma coisa cara. O pai de Vitinho é porteiro. Dona Gonçala é... lembra? Não é ser a isso, não esqueça não. Eu trabalho em casa, trabalho em cima do meu prédio mesmo, no segundo andar, no primeiro andar, e ainda faço entregas pra fora, né? Faço o salgado pra fora, comida, congelados, entendeu? Tudo pelo simples desejo de mãe. Eu quero ver meu filho feliz. Sobre a irresistível personalidade de Vitinho, dona Gonçala avisa. Pode vir mais por aí. Tem hora que ele tem essas bobagem. Tem hora que ele faz isso mesmo. Aí ele fala pra mim, mamãe, você já pensou se um dia eu for jogar com o Federer? Que moleque sagaz o Vitinho. Vitinho, ó, que você tem um futuro brilhante no esporte que você mais ama, que é o tênis. E aí E aí O que é isso?